E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS Estamos com mais um videozinho, mais do que especial aqui do canal Bloodsborns, mais uma vez Hoje voltando com mais um chefão, que é uma novidade, é mais um chefão que foi excluído da versão final do jogo Provavelmente temos mais um glifo, mais um código para entrar num cálice amaldiçoado aqui E eu vou colocar, quero agradecer ao meu querido amigo Natsu, Antônio Sampaio Muito obrigado por me passar esse glifo de cálice, se não fosse você eu não estaria fazendo isso aqui E tiveram outras pessoas, outros inscritos que deixaram nos comentários do último vídeo, no vídeo de ontem Que aliás, obrigado pelo feedback, bateu mais de 10 mil views, rapidinho pessoal, valeu mesmo Então, o glifo é esse aqui, é A-R-K-H-V-2-V-S Vamos ver se vai entrar mesmo Eu não sei como é que o pessoal está descobrindo essas paradas aí, esses conteúdos excluídos Mas de qualquer forma, vamos aproveitar para matar a curiosidade e ver o que estava programado, o que estava em projeto para nós Zully DeWitt de novo, o condutor, está ali o glifo Vamos ver o que é, eu nunca entrei na vida, eu sei que é um boss chamado Great One Beast Opa, como é que eu entro? Tem que ir um pouquinho longe, voltar Câmara do selo Profundidade 0, porém está mostrando 5 mensageirinhos ali Normalmente mostra 5 quando a profundidade é 5, se eu não me engano Mas de qualquer forma, vamos fazer o teste desse esquema aí Obrigado mesmo pessoal, por todos os comentários do último vídeo Eu fico muito feliz com isso Tem mais alguns glifos para testar Eita nóis, já chegou Rapaz, o que é isso? Unicórnio? É um unicorninho A arena já deu para perceber que é a mesma da amígdala, dos cálices Eu estou com o Boomhammer na mão, vamos ver o que vai pegar Eita, tacar luvas de algoz no bicho Vixe, sugou muito o meu ataque Pô, está bem legal isso aqui Vamos dando umas marteladas nele Será que tem mais de uma fase? Pô, isso que é chefe O resto é brincadeira Vamos dar um concentradão aqui na bunda do bicho E já vai matar? Não é possível Ele deve ter duas fases Vou soltar mais uma luvas de algoz Só que agora foi Meio sem direção Criação amaldiçoada ali Pô, ele parece meio com um cavalo Misturado com um cachorro Misturado com um parro A fera negra É tudo junto Ele está bem mais legal do que o outro chefe Para dizer a verdade Que parecia uma lula Estou deixando ele com o finalzinho do HP Só para Ver se ele tem alguma coisa a mais Para mostrar para a gente Essa última fase dele Já está abatido Esse golpe que ele deu Parece o combinho Do O cão guardião Dos lords Olha lá Parece mesmo E o hitbox está todo bugado Ele consegue me acertar lá de longe Que isso? Será que eu mato esse cachorrão? O design dele está bem louco Apesar de não ter todas as texturas finalizadas A ideia dele é bem interessante E parece que ele está me dando algum status negativo Porque percebam que do meu corpo está saindo Uma fumacinha amarela Não sei exatamente o que é isso É, attack down Olha ali embaixo da barra de estamina Minha arma Começa a ficar mais fraca Legal pra caramba Tenta finalizar Não finalizou Só sobrou um tequinho Que derrotado Great One Beast Que que é isso? E aí O que que acontece? Vou fazer uma comemoraçãozinha aqui Só pra brincar Não é verdade? E o que mais? A música continuou Não sumiu a música Por incrível que pareça E desse lado E desse lado que nós temos Uma porta Que me leva A morte Um vazio no infinito Que não há mais como voltar Olha aí E agora? Ainda consegui um plunge dos ataques E eu posso apertar start? O que que eu faço? Tenho que colocar isso aí do jogo? Ih, rapaz Como é que eu faço agora? Sacanagem Poxa Não Não tá certo isso não Morri Cai Poxa, mas esse abismo é Infinito mesmo Tá, se eu morrer Eu vou voltar pra onde? Será que é pro começo? E a besta estará viva ainda? De novo? Vamos ver Tô curioso pra saber Essa parada aí E mesmo assim Mesmo que Eu Ah, voltei daqui Beleza Ah, morrendo eu já volto Se eu entrar de novo lá O que que acontece? Vamos entrar mais uma vez Tentar recuperar minhas almas E eu vou ver se ele Aparece de novo, né? Ou se o jogo já Gravou que eu matei Não Não gravou nada Então vamos fazer a treta de novo Caramba Esse ataque eu não tinha visto não Muito bom esse chefe Eu vou tacando as biriba Lindo demais Uma coisa dessa Oh, meu Com certeza a fraqueza dele É o fogo Porque é cada hit Que tá dando aqui Que eu tô inconformado Bom, como aconteceu Com outro chefe Semi-secreto Eu tomo uns hits Meio sem noção Também Minha alma Meus ecos de sangue Vixe É, eu tomo uns hits Que não dá pra saber Saber da onde ver Mesmo de longe Você percebe que Tá tudo errado Opa, e tem mais um caminho pra cá Será que dá pra ir? Vamos ver Dá pra ir ou não? Talvez dê Depois que eu derrotar Ih, travei Travei Travei, meu povo Como que eu vou pra lá? Travei na porta Fui jogado Olha lá Fui jogado E tô meio que dançando O El-chan É a dança Da bundinha Que momento ridículo Rebola a bola O bumbum Olha lá Ele não vai parar De rebolar Até cair no No vazio infinito Bem bolado Bem bolado Bom, vou só mais uma vez Nesse chefe aqui Pra tirar uma dúvida Eu queria saber Como que chega Ali mais pra frente Porque vocês viram Que tinha Uma Marquinha de morte Ali pra frente Eu fiquei curioso Com isso Provavelmente Deve ter algum modo De chegar ali Do outro lado Então vou entrar De novo É a primeira vez Que eu tô testando Então tenham Paciência Comigo, pessoal E pra trazer Mais rápido Aí o conteúdo Eu Eu nem tô Editando vídeo Bom, vamos derrotar De novo aqui A luba de algo A luba de algo Açuga muito Nele Olha lá Tome É a luba de algo A luba de algo Tá aí Derrotado Mais uma vez Foi passar a boia Eu vou tentar Entrar ali Bora Deve ter algum jeito Será que é por aqui Pula Pô, pessoas conseguiram Ir pra lá Mas como é que eu vou Tenho certeza Que foram pra lá Já Bom, é o seguinte Pessoal Então esse vídeo Já tá ficando Muito longo Aí Eu vou terminando Ele por aqui Qualquer coisa Se eu descobrir Como é que vai Ali pro outro lado Pra escadinha Eu faço um outro vídeo De curiosidade Beleza, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado De verdade Deste episódio Se gostou Não esquece de apoiar O canal, não Deixa o joinha Favorito Comentário bonito Inscreva-se no canal Se não tá inscrito E compartilhe com seus amigos Também Pra eles verem Esse chefão Muito maluco Que provavelmente É um dos que foi Programado Mas foi descartado Pela France Software No lançamento Eu consegui voltar Pelo cantinho Olha Tem um jeito De voltar Que beleza Então é isso, pessoal Repassem a palavra Obrigado mesmo Forte abraço Até a próxima E tchau E tchau